Oi Vini, boa tarde, tudo bom meu querido? Vini Bass, obrigada aqui pelo seu carinho, acabei de ver as fotos que você tinha tirado comigo, obrigada viu querido, fica com Deus, um beijo grande. Nosso amor foi marcado por barreiras, entre andamos mil fronteiras, em nome desse amor. Voltamos juntos, um pé no outro, eu de um lado, você do outro, ah, quase que te perdi, quase que enlouqueci, por causa desse amor. Ah, tempestade de mentiras, queriam ver as nossas brigas, mas nada adiantou. À noite, eu te olho ao meu lado, quando lembro do passado, de tudo que a gente passou. Abraço, vejo teu corpo suado, em um sono tão profundo, que nem sonha que eu estou. Lembrando de nós dois, lembrando desse amor, por você, varia tudo outra vez. Lembrando de nós dois, lembrando desse amor, por você, varia tudo outra vez. Oh, oh, pastros, com leite. Nosso amor foi marcado por barreiras, entre andamos mil fronteiras, em nome desse amor. Voltamos juntos, um pé no outro, eu de um lado, você do outro, ah, quase que te perdi, quase que enlouqueci, Por causa desse amor, ah, tempestade de mentiras, queriam ver as nossas brigas, mas nada adiantou. À noite, eu te olho ao meu lado, quando lembro do passado, de tudo que a gente passou. Abraço, vejo teu corpo suado, em um sono tão profundo, que nem sonha que eu estou. Lembrando de nós dois, lembrando desse amor, por você, varia tudo outra vez. Lembrando de nós dois, lembrando desse amor, por você, varia tudo outra vez. Lembrando de nós dois, lembrando desse amor...